Música Ah, me ajuda aí, esse negócio é mais leve que uma lesma Eu vou quebrar essa carroça dois minutos pra fazer um download Quem dá conta de esperar, eu não sei como é que as pessoas aguentam esperar tanto tempo assim Olá telespectadores, hoje nós falaremos sobre espera Hoje em dia as pessoas não tem mais paciência para esperar Querem tudo pra já, pra agora, pra ontem É, meu mundo tá girando, a fila tá andando Não dá tempo de ficar com a perna cruzada não, meu Você tá entendendo? As novidades estão chegando aí, ó Eu tô plugado, meu E tem mais, ó, eu vou, eu dizia, água parada, tá, bicho E apressadinho come cru Quantas pessoas se dão mal por não esperarem o tempo certo Que nada, cara, ó, a espeteza chegou aqui Parou, tô ordenado, tô ligado, meu E a história se repete A menina que não soube esperar o tempo certo para namorar Então vai buscar um relacionamento e acaba se machucando, se frustrando Ou o garoto que não espera o tempo certo pra tirar a sua carta de habilitação Pega o carro do pai e se dá mal Ou aquele espertinho que não espera o tempo certo de receber as notas da prova Roupa da professora e depois acaba sendo expulso do colégio Muita gente não sabe esperar Nossa, cara, que tragédia Mas comigo não é assim não Eu até sei esperar, sabe? O que eu não aguento é esperar dois minutos pra baixar uma música aqui Você tá entendendo? Quem não sabe esperar dois minutos para ter um arquivo? Será que saberá esperar por coisas que demorem um pouco mais, quem sabe? Como a volta de Jesus? Eita, agora sim, esse cara aí pirou de vez, meu Jesus vai voltar? Vai voltar de onde? Eu nem sabia que ele tinha ido Nós estamos num tempo precioso de espera Chamado Advento Onde aguardamos o nascimento de Jesus e a sua vinda definitiva Agora eu vi que pirou o cabeção de vez Misturou tudo Advento, Jesus, nascimento, vinda Ah, me ajuda aí, meu O Advento é esse tempo lindo onde a igreja nos ensina a esperar Parar um pouco as nossas correrias do dia a dia Para aguardarmos o nascimento de Jesus Não, 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 cara, para tudo Para tudo aí Tem que se decidir Ou ele vai nascer Ou ele vai voltar Porque para voltar ele tem que ter ido Para ter ido ele tem que existir Para existir ele tem que nascer, né? Continuando O Advento é esse tempo que nos prepara Para a grande festa do Natal O nascimento de Jesus Mas nós também cremos que esse Jesus que nasceu Morreu, foi crucificado e ressuscitou Também virá na sua segunda vinda Trazendo um novo céu e uma nova terra Cara, conta aí para a gente quando que ele vem Conta para a galera quando que ele vai chegar Quando que Jesus vai vir Pode ser que Jesus venha hoje? Amanhã? Daqui a dez anos? Cem anos? O mais importante é nós estarmos com o nosso coração preparado Aguardando esta vinda Com o nosso coração limpo Purificado do pecado Mas isto é um assunto para o próximo programa O importante é nós deixarmos Jesus nascer no nosso coração Neste lindo tempo Até o próximo programa Ah, me ajuda aí, meu Esse cara é muito esperto É muito cabeção Com ele eu fico por dentro de tanta coisa Ai, mas Agora é esse negócio aqui, esse download Tem que agilizar aqui, meu Senão Jesus vai voltar e eu vou perder esse espetáculo E quer saber? Eu vou deixar isso aí de lado E eu vou encontrar a galera agora Porque eu tenho certeza que muita gente não sabe disso Ó, vão ficar de boca aberta Tá meio moelar Espere só pra alguém Espera só pra ver